Ali estão eles. Sully, quando o senhor entrou aqui? Veja, aqui está a nossa saída. Parece que pegamos o expresso amigo. Você os vê direto em frente. Você picadinha, Sulawang. Gatinho, Boo. Olhe para o assustador favorito de todos agora. Seu desperdício estúpido e patético. Você foi o número um por muito tempo, Sulawang. Agora seu tempo acabou. E não se preocupe, eu cuidarei bem do garoto. Não? Ai, não, 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 não. Pare, afaste-se de mim. Saia de pé. Você não pode me assustar de você. É claro que sim que eu sou James Pessolavan. Elogiei a mãe. Eu fui de algodão. Rainha. Ele está falando o ponto. Não vai me assustar de todos. E agora sua casa. É claro que eu sou parede para você. Obrigado.